A gente vai falar agora sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, porque no próximo sábado a TVE vai mostrar ao vivo o duelo entre o Bahia de Feira e o Atlético de Minas, na Arena Cajueiro. O Tremendão começa a busca pelo acesso à Série C do próximo ano, e uma vaga nas semifinais da Série D de 2023. Dois passos para a glória. 180 minutos separam o Bahia de Feira do acesso para a Série C no ano que vem. Para chegar nesta fase, muita luta e partidas decisivas na competição. Na primeira fase, segundo lugar garantido e classificação para a próxima fase conquistada. Depois de deixar para trás os concorrentes do Grupo 4, duelo eliminatório contra o Potiguar de Mossoró. No jogo de ida, derrota, mas na Arena Cajueiro, remontada. E na disputa de pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Alano. Classifico o Bahia de Feira! Bahia de Feira classificado. Vaga nas oitavas garantida. O desafio agora era contra o Nacional do Amazonas. Mas depois de uma classificação dramática, um momento que mexeu com o futebol brasileiro. O atacante Deon, de 36 anos, sofreu um mal súbito enquanto treinava e não resistiu. A morte do jogador abalou profundamente o elenco do time de Feira de Santana. E por Deon, o Bahia de Feira entrou em campo. Na partida de ida, vitória por 2 a 0 na Arena Cajueiro. E vantagem para o jogo seguinte. Na partida de volta do Amazonas, gols e emoção até o final. Mas a classificação chegou. E com ela, a vaga nas quartas. Agora, são 180 minutos, nas quartas de final. O duelo contra o Atlético de Minas Gerais vai decidir quem vai conquistar o acesso para a Série C em 2024. Por isso que é importante que você que mora em Feira de Santana, mesmo não sendo torcedor do Bahia de Feira, deve se mobilizar junto com seus amigos, com a sua família, para todos lotarem a Arena Cajueiro. Anote aí, Bahia de Feira e Atlético ao vivo, direto da Arena Cajueiro, a partir das 5h15 da tarde, com transmissão aqui da TVE para todo o país, junto com os nossos parceiros da TVE Brasil. Portanto, um jogo que promete muita emoção e que vale vaga na Série C do ano que vem.